Fala rapaziada, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Catazinha aqui, bora de dicas para o Cartola, 16ª rodada, e eu vou continuar aí com o nosso time de valorização para ajudar vocês a ganharem bastante cartoleto, então fica até o final desse vídeo aí comigo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas aí para a 16ª rodada, tamo junto, bora lá! Então é isso galera, já estamos aqui no nosso time de valorização, né, que a gente traz as dicas aí para ganho de cartoletas, nessa última rodada a gente ganhou quase 8 cartoletas aí, ou seja, nas últimas 4 rodadas aí foram 38 cartoletas ganhas, tá? Então vou te mostrar aqui como é que está o nosso desempenho, ó, quase 8 cartoletas, né, 251 cartoletas, a média dos cartoleiros é de apenas 121, né, 64 pontos, a pontuação, como eu falo para vocês, pouco importa, a pontuação é sinônimo de valorização, quanto mais o seu atleta pontuar, mais ele tende a valorizar, ainda mais se na última rodada estiver desvalorizado, estiver um jogo com muito potencial de fazer boas pontuações. Então dito isso, vamos lá, vou até mostrar para vocês aqui como está o nosso desempenho aí no nacional, tá? Por patrimônio, né, entre mais de 4 milhões e 500 mil times, veja só, 4 milhões e 500 mil times, nosso time está na posição 126 e subindo, subindo, quem sabe a gente chega ali no top 100, top 50, vamos buscar essas 10 primeiras posições ali, né, o ano passado a gente já fez isso muito bem, 251 cartoletas está top, né, ganhando e sempre subindo aí, e vamos tentar montar mais um time rapidamente, passar as dicas para vocês aqui rapidamente, por que que eu não escalo antes, galera? Às vezes eu não escalo antes, né, vou até vender todo esse time aqui da rodada passada, né, aqui, né, vou até mostrar o zerado, 251 cartoletas, por que que às vezes eu não escalo antes, né? É por conta disso, galera, mínimo para valorizar, para quem é pró, né, para quem é pró aí, né, que tem o seu time pró, aparece aqui o mínimo para valorizar, no entanto, o Cartola só disponibiliza depois de 2, 3 dias aí, que a rodada já abriu, né, então demora um pouquinho ali para disponibilizar, então aí às vezes eu tenho que utilizar ali, às vezes não, eu sempre utilizo ali as plataformas, né, ou Scala 10, ou Guru, ou Parciais, CFC, ou Olheiro FC, tem vários aplicativos aí, então eu sempre comparo um com o outro, logicamente que o que vai valer é o que o Cartola manda, aquilo que o Cartola manda é o que vai valer ali, não estou dizendo que é o assertivo que é que vai dar certo, mas o que o Cartola coloca ali, a gente tem que tomar como base, fazer as comparações ali para ver o que é melhor para ganhar cartoletas, então, de cara, eu já vou te mostrar aqui o que você não deve fazer, vou colocar aqui o mínimo para valorizar, né, mínimo para valorizar, atletas que você não deve escalar de maneira nenhuma essa rodada, Marcos Leonardo, Tico Soares, por que? Porque eles precisam de muita pontuação, eu creio que o Tico Soares pode passar dessa pontuação aí de 13, 14 pontos, tá, precisando de tudo isso para começar a valorizar, não é que ele tem que fazer 13 pontos e ele já vai estar valorizando, não é isso, ele tem que fazer mais de 13 pontos para começar a valorizar, ou seja, o ganho de cartoletas dele vai ser pequeno, então a gente não quer isso, a gente quer potencializar o nosso ganho de cartoletas, então eu vou evitar esses jogadores, Sander, mesmo jogando dentro de casa, é um jogador muito bom, né, aliás, a média de pontuação dele é melhor fora de casa, o Renê, né, jogando dentro de casa também está valorizado, Roger Guedes, Rafael Veiga, David do São Paulo, que deve jogar essa rodada porque o Luciano e o Caleri, pelo Campeonato Brasileiro, eles estão suspensos, Vitor Roque, Cleito, Cássio, né, jogando dentro de casa, um ótimo jogo, né, Kahneman, João Pedro, Gabriel e assim por diante, então esses atletas aqui eu vou fugir dessa rodada, tá, eu vou fugir, mas antes de te mostrar tudo isso, de trazer todas as dicas aí para você potencializar o seu ganho de cartoletas, ganhar bastante cartoletas, a gente não poderia deixar, é claro, de falar aqui da Supertop3.bet, a nossa casa de apostas, nossa parceiraça aqui do canal, então eu vou te convidar para você fazer as suas apostas aqui na Supertop3.bet, se cadastrar primeiramente, né, se você ainda não é cadastrado, se cadastre agora, vou deixar o link na descrição desse vídeo, no primeiro comentário afixado, o que você tem que fazer? Você desce no vídeo aí, já deixa o like ali, já se inscreve no canal, é o primeiro comentário afixado ali, você já vai lá e até me responde ali nos comentários, clica no link e se cadastra. Se cadastrando aí, você tem várias vantagens ali na banca digital, que é o quê? Cashback exclusivo, ou seja, quanto mais apostas você faz, mais você ganha reembolso ali, né, nessas apostas que você fez, se você fizer o primeiro depósito, é dobrado, você vai fazer o primeiro depósito ali e vai ganhar dobrado, faz o depósito de 10, ganha 20, faz um de 20, ganha 40, faz um de 100, ganha 200 e assim por diante. E aqui, ó, indique amigos, né, clica nesse link aqui, indica os amigos ali, ganha 40% no primeiro depósito também. Aproveita para fazer isso, sem contar que tem ali sorteios semanais também, né, você pode estar recuperando aquele redzinho que às vezes acontece, né, então tem sorteios ali de três bancas, tá, uma de 100, outra de 50 e outra de 30 reais, então aproveita para fazer isso aí, então clica agora, vai lá e se cadastra aí, faz suas apostas lá na supertop3.bed, beleza? Olha só, plano de sócios exclusivos do Catazin, quer ter acesso inteiramente a esse time aí de valorização, a outros times ali, ao meu time pessoal aí no Cartola, aos meus times que eu monto ali lá no Rei do Pitaco, clica agora no link na descrição aí e compra o nosso plano de sócios. Não só os meus times, você vai ter acesso aos times do DJ aí, né, que é um cara ali, conhece muito Cartola, já foi campeão da liga dos YouTubes aí, né, entre os YouTubes, então ele conhece bastante Cartola, quer ter acesso ao time dele exclusivo, quer ter acesso a dicas extras exclusivas, análises, estatísticas, probabilidades, tudo isso num só lugar, plano de sócios do Catazin. Então clica agora no link na descrição, vai lá, compra o mensal, se gostar, renova, né, 29 reais aí, menos de um real por dia durante o mês, então vale muito a pena, e o plano anual ali, 89,90, você paga uma única vez, vai ficar até o final da temporada, vai ter acesso a dicas, olha só o tanto de dicas que você vai ter acesso nesse plano. Dicas para o Cartola, Brasileirão, time estilo curto, live exclusiva do Cartola, montando o time com você lá no plano de sócio, também juntamente com tudo isso, dicas para o Rei do Pitaco, aí olha só o tanto de dicas, só ali no Rei do Pitaco, Champions League, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, campeonatos europeus, Bundesliga, Italiano, Premier League, La Liga, sem contar Europa League, e várias dicas para vários outros campeonatos, que está rolando agora nesse momento, Copa do Mundo Feminina, você vai ter acesso também aos times lá para a Copa do Mundo Feminina, que está rolando, dicas todos os dias, então acessa agora, está perdendo tempo gente, é o que eu falo, estou repetindo, quem chega cedo bebe água fresca, então é isso, clica agora no primeiro link e adquire o nosso plano de sócio aí, está certo? Estamos juntos, vamos lá galera, então eu já te mostrei os atletas aqui que você não deve colocar ali no seu time para essa rodada para valorizar, ou seja, para ganhar cartoletas, porque esses atletas aqui tem um risco muito grande de você perder as suas cartoletas, as que você já ganhou ali, tá? Então vamos colocar o contrário, né? Quem são os bons atletas ali para a gente estar colocando? Léo Jardim, Vasco numa péssima fase, jogando fora de casa, será que vale a pena? Eu creio que não vale. Agora o Lucas Perri, vale demais, com certeza vai ser o nosso goleiro aqui para valorizar. Davidson jogando fora de casa, não sei até que ponto vale, mas o Esquiabá tem quatro vitórias fora de casa, então é um time que tem dado trabalho. Tite jogando dentro de casa, vale a pena. Vou passar aqui pelo grupo do Cartola, então vou voltar lá no nosso time aqui, né? De valorização, e aí a gente já sabe aqui qual o melhor goleiro, galera. Com certeza a gente vai colocar aqui o Lucas Perri. Vou colocar até pela valorização, então o goleiro mais valorizado que pode ganhar mais cartoletas ali, é uma coisa que você pode seguir também, colocar pelos desvalorizados. Não quer dizer que é o certo a se fazer, mas você tem que olhar se esse atleta tem potencial, tem um bom jogo. Então o Lucas Perri tem um jogo em casa, né? O Botafogo é o líder, ele está bom para valorizar, então com certeza ele vai ser o nosso goleiro. Vamos para as laterais, e aqui já me mostra alguns prognósticos, mas a gente vai tentar saber se isso é verdade, né? Eu já te mostrei alguns atletas aqui que com certeza vão estar no seu time ali, mas eu vou olhar aqui o goleiro, né? Até para te mostrar outras opções, vou colocar os em dúvidas também, e aí já me passa aqui, né? O Lucas Perri precisando de menos 0,80, aí o Rafael em casa também é um ótimo goleiro, o Bento também é um ótimo goleiro, só que aí ele precisa ali a pontuação mínima dele para valorizar. Está um pouco mais alta, né? Mas fica ligado aí o Vladimir, né? Que vai jogar ali no lugar do goleiro do Santos, que se machucou, esqueço o nome dele agora, né? Deixa eu até olhar aqui, cadê o nome dele aqui? O João Paulo, né? Então fica ligado porque ele está com a lesão ali. Vamos para a lateral porque o goleiro a gente já fechou, né? Não tem como nem discutir ali a questão do goleiro. Marcos Rocha jogando fora de casa, Ayrton Lucas fora de casa, Mariano dentro de casa, Daniel Borges, Guiabano, Bruno Pacheco, opa, o Dudu, João Lucas, Piqueires, Lucas Piton, então vamos lá. Eu acho que o primeiro que já vai estar aqui no meu time, Bruno Pacheco, já vai ter que estar. Vamos ver aqui mais outro aqui que esteja interessante. de Plácido, precisando do mínimo para valorizar ali 2,50, jogando em casa, o time líder do campeonato, nem pensa, coloca. Então já fechamos aqui a nossa lateral. Então é muito rápido, algo muito simples de fazer, e às vezes as pessoas cometem erros ali impressionantes, né? Então, já vi outro prognóstico aqui, menos 0,60. Ah, você vai fechar ali a defesa do Fortaleza, que ela está assim, você é doido? Então, Marcelo Benevenuto. Vocês viram que aqui, ó, no Cartola, o mais desvalorizado é o Igor Rabelo. No entanto, o melhor para valorizar é o Benevenuto. Veja que ele está lá embaixo. Então, há um estudo também por trás, tem que olhar os números muito bem. Capasso, Miranda, Tite. Melhor também. Então, praticamente, vamos fechar aqui a defesa, né, do Fortaleza, e é uma boa, né? Contra o Bragantino ali, interessante. Não vejo problema nisso. Ah, se perder o SG, o Botafogo... Não vejo problema. Aqui a pontuação que eles precisam é mínima, muito pequena, para eles conseguirem valorizar. O técnico mais valorizado é o Dorival Júnior. Aí a gente vai tirar isso à prova. Vamos colocar aqui por técnico, vamos ver qual o melhor técnico ali. Tem que tirar aqui zagueiros e laterais, né, para a gente não ficar... Voivoda. Melhor técnico para valorizar, depois o Filipão, depois o Dorival Júnior. Para a gente não coisar muito, eu vou colocar o Dorival Júnior, porque aí a gente, né, não... Para a gente não perder tanto. Eu poderia modificar isso aqui. Poderia também, né, dá para a gente colocar o alto zagueiro. Vamos até voltar aqui, vamos ver qual o alto zagueiro, até para te dar opções ali, ó. Ah, eu falei, né, Capasso, Miranda, Diego Costa. Interessante, Diego Costa. Então vamos colocar o Diego Costa, para a gente não correr tantos riscos. Vamos colocar o Diego Costa. E aí, se perder o SG, a gente não corre tantos riscos. Então ficou interessante, ficou equilibrado. Vamos para o meio de campo. Agora que são elas, agora que é a melhor dica, é a dica que eu quero saber. Vamos ver de verdade quem são os melhores. Thiago Maia, coloca, não sei se vale a pena. Acevedo, fora de casa, não vale a pena. Felipe Melo, fora de casa. Dentro de casa, né, mas é um cara ali que grosso, bate um pouquinho, né? Não sei, né, cara, eu acho que não. Rodrigo Nestor, vale. Resende, eu gosto bastante. Alan Patrick, eu gosto, né, porque o Alan Patrick é aqui, menos 0,60. Vamos ver quem são os mais valorizados. Ó, o Benítez jogando em casa, também interessante. Zé Rafael, fora de casa, é um cara que tem mantido uma média básica absurda quando joga fora de casa. Esses jogos aqui foram fora de casa. Então, vale a pena também, tá? Mas, vamos pegar aqui pelo que a gente está vendo aqui de bom, hein? Eu gosto muito do Alisson. São Paulo, tem que tomar cuidado ali, porque tem um jogo da volta da Copa do Brasil, deve poupar. Alan Patrick, eu acho interessante, eu acho que o Alan Patrick consegue passar ali, né, desse 0,60, hein? Será que não? É um bom jogo para ele, tá? 0,60, precisando muito pouco ali para valorizar. Então, eu vou acabar colocando. Vamos ver aqui o outro jogador. André, Gabriel Menino, interessante. Zé Rafael, eu mostrei, né? Então, vamos de Zé Rafael. Zé Rafael jogando fora de casa, muito bom, hein? Vamos procurar ele. Cadê? Está aqui, ó. Zé Rafael, muito bom. Renata Augusto, né? O Corinthians tem o jogo da Copa do Brasil de volta, não sei se eu apostaria, não apostaria. Matias Rojas, aí a gente não sabe se vai jogar, não jogou ontem pela Copa do Brasil, né? Então, fica ligado aí. A Anisson, eu gosto do Rezende, o Rezende tem entregado média básica, mas é um cara que o potencial dele fica um pouquinho abaixo ali, né? Que é um cara que às vezes costuma oscilar. Eu gosto do Rodrigo Nestor, tá? Eu gosto do Rodrigo Nestor. Eu vou de Rodrigo Nestor. Eu vou fechar aqui com o Nestor. Eu sei que são basicamente volantes aqui, né? Vamos para os atacantes. Atacantes, a gente deve ter um prognóstico melhor. A gente pode até voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Quem mais aqui? De um meia muito bom para a rodada. Posso estar bem aí, cara. Bruninho, Bruninho não. Fora de casa. Bitello. Bitello precisa de 2.40, só que o jogo é fora de casa também, né? Matheus Vital muito cansado, né? Matheus Vital complicado demais. Realmente aqui já passa para nomes ali precisando de 4, 5 pontos. Então, é bem complicado. Por exemplo, a Rascaeta precisa de 4.20, né? Um jogo complicado, fora de casa. Aí pode ser um jogo mais brigado. O Arias eu acho mais interessante. Jogando em casa contra o Santos, cedeu muitos gols. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar o Rodrigo Nestor e colocar o Arias. Fica mais interessante. Fica mais interessante. Eu gosto. Eu gosto. Acho que tem potencial para passar dessa pontuação aí. Tem potencial de passar ali dos 4 pontos. Tem mais potencial. Joga contra o time, né? Precisando ali, acho que fica bem mais interessante. E ele é um jogador mais avançado, né? Joga mais perto do gol. Então, fica melhor. Fica melhor. Então, vamos lá. Agora, pegando atacantes. Vamos ver o que tem de bom de atacante. Eu acho que o atacante a gente tem um prognóstico melhor, hein, tá? Eu acho que a gente pode ter um prognóstico melhor. Davidson. É interessante. Eu colocaria. Eu acho que vale. Luiz Henrique. Vale. O primeiro já vai estar aqui no meu time, hein? O primeiro que eu acho que tem que estar aqui no nosso time. Jogo em casa. Jogo favorável. Voltando aí. Thiago Galhar. Coloca. Ele faz, em média, ali quatro pontos. Ele precisa de 0,80. Então, vale muito, tá? Mastriani. Jogo em casa. Interessante. Só que é um cara que oscila. Precisa do gol, né? Assim como o Davidson. O Davidson é um cara que precisa do gol. Se ele não fizer gol, complica. Arthur. Arthur caiu muito de produção nos últimos jogos, tá? Se você pegar os últimos jogos ali do Arthur, o Arthur caiu muito, ó. Ó. Tem caído bastante. Ele precisa também. É um cara que precisa participar do gol ali pra poder nos dar esse tanto de cartoletas, tá? Everaldo, Marinho, não. Rony, não sei, cara. Mendoza, fora de casa, não. Gabigol, interessante. 3,20. É o jogo mais difícil. E o Realberto, morto, né? Cansado, né? Meio cansado. O Hulk, 4,40, dentro de casa. Vamos lá. Olha só. Eu quero te mostrar isso aqui. O Hulk, 4,40, dentro de casa. Cara, olha as pontuações dele. Ele sempre tá acima dos 4, velho. Então, assim, ó. Só teve esse jogo contra o Palmeiras que ele fez 2,1. Mas 13, 8, 5, 5, 9, 10, 6, 4,2. E tem vários jogos. Ele não faz gol, tá? O último jogo que ele fez gol foi nesse daqui contra o América. Nos outros, ó. Ele, a maioria, ele não fez gol ali. Mesmo assim, ele entregou média básica. Então, o Hulk vai tá, sim, no meu time, tá? Não fechei ali. O Hulk vai tá nesse time. E pra fechar o último atacante ali, vamos ver o que a gente acha de mais interessante aqui. Keno, Gospa, Kano. Pronto. Fechamos. Kano. Kano, jogo em casa. Contra um time que tomou, em média, 2 gols por partida. Contra um time que tomou 17 gols nos últimos 6 jogos. Kano, com certeza. Pode ser o Roger Guedes também, tá? Mas eu acho que o mínimo pra valorizar do Kano tá melhor do que o Roger Guedes, tá? O Iro Alberto aqui que é o melhor, né? O mínimo pra valorizar do Kano é 3,80. Eu acho que ele passa dessa pontuação. O Roger Guedes precisa... Nossa, o Roger Guedes precisa de muito ponto, cara. Muito ponto. Então não vale não, tá? Tá bom? Apesar de estar desvalorizado. Então esse é o nosso time pra rodada aí, pra ganhar bastante cartoletas. Meu capitão aqui, Kano, o Hulk. Kano, o Hulk. Kano, o Hulk. Vamos de Kano, né? Vamos fechar com o Kano ali. Vamos colocar aqui. Aqui eu já vou deixar assim, ó. Guilherme Marques. Deixa eu ver. Luiz Henrique, líder do campeonato. Vamos com o jogador do líder do campeonato. É mais fácil. Eu acho que fica interessante. Benítez, Benítez. Jogador de 45 minutos, né? É o jogador de 45 minutos. Não tem jeito, cara. Bem complicado ali. Hum, deixa eu ver. Quem mais? Vamos de Igor Rabelo? Vamos deixar o Igor Rabelo aí, né? Não tem importância. Tá precisando pouco. Kelvin, dentro de casa. Ótimo, interessante. O cara que tem jogado ali mais à frente. Rafael Cabral fora de casa. É, versão contra Flamengo? Vamos de Bento pra gente não correr risco, tá? Então fechamos dessa maneira. Tá aí o nosso time pra ganhar bastante cartolete. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui embaixo. Comenta também aí quais as suas dúvidas pra rodada que eu vou responder aí em todos os comentários, tá bom? Tamo junto. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.